Logo mais, você aí de casa vai provar que é meio de lua, passando a noite de olho não no céu, mas na telinha. Afinal, a expectativa é crescente para a estreia da nova novela das sete, A Lua Me Disse. E agora? Não resisti, comprei pra você. São lindos, mador. A mãe até me recriminou dizendo que era uma extravagância, mas já que você não as faz, faço eu. Pra falar a verdade, eu fiquei na dúvida. Dentro dos brincos, um relógio de cuco, que eu acho que é tão tipicamente suíço. E como o video show é, por assim dizer, um satélite natural, sempre em torno das estrelas de TV, a gente flagrou os últimos lances que rolaram lá na Áustria, antes do povo deixar a friaca de lá pelo calorzinho humano daqui. Eu tô aqui dentro do ônibus camarim, que tá gelado lá fora, a gente acabou de gravar. Não sei que temperatura tá fazendo, mas deve estar uns menos cinco. O frio, eu me dou muito bem com o frio, eu adoro. Vocês veem como eu sofro do Projac. Do Projac pra cidade austríaca de Innsbruck, a caminho de mais uma gravação, o nosso programa presenciou alguns momentos desse quarteto fantástico. Só pra registro, né? Estamos subindo, vai a terceira cena. Restaurante. Elevador. Dá uma vista linda de Innsbruck, vocês podem ver, ó. Entre floquinhos e mais floquinhos de neve, foi nesse cenário branquinho que as atrizes falaram sobre essas personagens que você vai conhecer melhor hoje à noite, a começar pela branca. Ela passou muito tempo longe da família dela, então eu acho que ela quer conhecer um pouco quem é essa mãe, como é que ela tá agora, quem é essa tia, como é que a avó tá pensando. X, se a avó em questão for a Leontina, ela deve estar pensando em dinheiro. Ela é uma mulher muito ambiciosa, ela tem as filhas como material de negócios e vive às custas de uma das filhas. Enfim, ela é péssima. Esse bicho que você colocou em cima de mim deve ter morrido há muito pouco tempo, porque o cheiro é insuportável. Ai, relaxa, mamãe. Curte a neve, curte o perfume da maizagem. Agora, sobre amador. É uma pessoa que não gosta de aparecer, né? Que olha esse óculos, olha essa roupa, olha essa bolsa, olha esse chapéu. Uma pessoa discreta, né? Todos esses anos de estudo na Suíça não vão valer de nada se você tiver com a bolsa errada. Porque ela faz muita compra. Madô faz muita compra. Só pensa em comprar. Ela não consegue se controlar aqui, olha aqui as sacolinhas, pouca coisa que Madô comprou. Isso numa manhã. Isso foi um dia de Madô. Pois é, foi um dia de Madô, mas também um dia de muito trabalho. Ainda mais para a equipe do diretor Rogério Gomes, que precisou suar a camisa por conta desse tremendo inverno. A senhora que a gente fechou a rua na Áustria, mas o tempo aqui é complicado. São cinco horas e já é noite. Não deu certo. A gente vai ter que refazer isso no sábado, tentar chegar mais cedo e espero que tudo dê certo. Vê o carro devagar. Meu bem, faz tantas ruas que eu espero, que raça é coisa de criança. Ai, coisa linda da tia, gostosa. No final das contas, tudo deu tão certo que rolou até festinha de aniversário para Araci. E pelo visto, o que não falta é motivo para comemorar. Eu estou muito feliz, vocês querem saber, de estar aqui e de estar fazendo meu aniversário aqui com essa turma, que eu acho que a gente está diante de um sucesso. Então é isso, galera. O sol é para todos, mas a lua também. Então basta ligar a sua TV logo mais e ver A Lua Me Disse no ar. Tchau, vidro, chão. Tchau, tchau.